Um pouco de tecido, tesoura, uma máquina de costura e habilidade. É isso que qualquer costureira precisa para trabalhar. Mas essa costureira aqui achou um jeito de usar aquilo que já tinha para apoiar a sua igreja e comunidade. Essa é a Ana. Meu nome é Ana e eu sou costureira. Mas além de costureira, a Ana descobriu sem querer que também leva jeito para atender uma clientela bem menor. Tudo começou porque ela faz parte do grupo de assistência social da sua igreja, a ASA, a São Solidária Adventista, e estava procurando um jeito de ajudar mais. Eu comecei a fazer roupa de boneca, foi na primeira convenção que eu fui da ASA. Eles deram várias ideias e eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para me poder ajudar, né? E fiquei pensando. E nisso uma sobrinha veio na minha casa passar uns dias comigo. E ela pediu que eu fizesse roupinha para a boneca dela. Aí eu falei, então, eu vou tirar o molde, depois eu faço e mando para você. E fiz. Aí ela adorou as roupinhas e falou, tia, por que você não vende? Eu falei, não, dá muito trabalho fazer roupa de boneca. Mas aí eu fui, eu comecei e fiquei pensando, poxa, né? É uma ideia eu fazer, porque eu não vejo assim ninguém fazendo por aqui. E eu então comecei a fazer. Como eu sou costureira, eu costuro para fora, aí sobrava muito retalho. E eu doava os retalhos para as pessoas que faziam fuchico, colcha. Aí depois que eu tive essa ideia, agora eu reaproveito esses retalhos, fazendo as roupinhas de boneca. No começo eu demorava muito para fazer. Eu estava acostumada a fazer roupas grandes, né? E aí você pegar, assim, para uma miniatura, né? Aí no começo eu tive dificuldade, mas depois eu fui pegando a prática. Assim, se eu pegar no dia, assim, só para fazer roupinha, eu consigo fazer uns 10, 15 vestidinhos no dia. Olha, o meu objetivo é que um dia alguém chegue, assim, ou fale, assim, olha, eu conheci a verdade através de um vestidinho que eu comprei, através do livro que eu ganhei junto com ele. Porque ele não vai sozinho, ele vai com um livro, um missionário, às vezes eu coloco folhetos dentro. As pessoas que vendem para mim, eu sempre procuro falar para elas, assim, falar que é um trabalho da Igreja Adventista, que é assim que vai ajudar as pessoas carentes, que vai ajudar em projetos da Igreja. Então eu procuro sempre enfatizar, assim, a Igreja. Eu quero que ele seja um vestidinho missionário.